Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meus amiguinhos! Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos realizar a nossa primeira atividade avaliativa do terceiro bimestre. Vamos fazer com muita atenção, com muito carinho, lembrando que vai remota. Muita atenção com a escrita também, porque vocês sabem que a Prof. B, ela desconta os errinhos ortográficos. Beleza? Vamos nessa? Vem comigo, então! Bom, a Prof. B vai desaparecer um pouquinho para que vocês possam visualizar toda a atividade, certo? Só um bocadinho. Vamos lá, então! Neste primeiro capítulo, você estudou o modo de vida dos indígenas como costumes, a organização em suas tribos e também identificar as permanências e mudanças em seu modo de viver, entre outras coisas. Boa atividade! Vamos lá, então! Primeira, sobre os povos indígenas do Brasil, assinai a alternativa correta. Na época da chegada dos europeus ao Brasil, havia poucos indígenas habitando o território. Não é verdade, não é? Não foi assim que nós aprendemos e nem estudamos, então não vamos assinalar esta alternativa. Na época da chegada dos europeus ao Brasil, havia muitos indígenas, correto? Habitando o nosso território. Mas, todas da mesma etnia? Não, não eram todas da mesma etnia. Vocês se lembram? Puxem lá pela memória. Havia os Tupinambás e outras, certo? Então, nós não vamos marcar esta alternativa. Quando os europeus chegaram ao Brasil, os povos indígenas já habitavam o território há muitos anos? Correto! Então, desta alternativa, só vamos marcar a última, certo? Prosseguindo. Vimos que, para construir moradias, organizar o espaço da aldeia e produzir objetos para uso do grupo, os indígenas aproveitavam os recursos da natureza. Que recursos os indígenas usam para construir suas moradias? Então, tá. Os recursos disponíveis no local em que vivem, certo? Como bambu, folha de palmeira, palha, entre outros. Ok, terceiro ano? A respeito das moradias dos indígenas brasileiras, marque V para a alternativa verdadeira e F para a falsa. A maneira como os indígenas constroem suas moradias varia de acordo com a cultura da etnia a que pertence. E os recursos naturais disponíveis no local? Corretíssimo! Terceiro ano? Certíssimo! Algumas malocas são construídas em formato circular e outras em formato retangular, correto, verdadeira também. Na região amazônica, os indígenas constroem moradias de uso coletivo conhecidas como malocas ou ocas, verdadeira. As moradias dos indígenas brasileiros são construídas sempre da mesma maneira, independente da etnia? Falso! Não é verdade? De acordo com seus estudos, a respeito da relação do ser humano com o meio ambiente, complete o texto utilizando as palavras do quadro. Então, temos lá sustentáveis, reflorestamento, recursos, desmatamento. Então, vocês têm que ler com bastante atenção para poder preencher corretamente, certo? A necessidade humana de encontrar recursos naturais para sua sobrevivência, bem como satisfazer outras vontades, causa muitos impactos na natureza, como o desmatamento, por exemplo. Para diminuir tal tipo de impacto, é necessário recuperar a área atingida por meio do reflorestamento. As comunidades que consomem os recursos naturais de maneira consciente são chamadas de sustentáveis. Após vocês, após vocês preencherem aqui as lacunas, leiam novamente e pensem um bocadinho, certo? Prosseguindo. A respeito da preservação do meio ambiente no Brasil, assinai as alternativas corretas. Uma das maneiras de amenizar os impactos no meio ambiente é consumir apenas o necessário. Nós somos muito consumistas, não é verdade? Nós gostamos muito de consumir e muitas vezes nós compramos e logo descartamos. E isso faz muito mal ao meio ambiente. Então, correto, nós devemos consumir apenas o necessário. A floresta amazônica é conhecida mundialmente por sua diversidade de vegetais e animais. Nós falamos muito sobre a fauna e a flora. Então, vejam aí. A floresta amazônica realmente é mundialmente conhecida porque ela é riquíssima em sua diversidade, tanto na fauna quanto na flora. Agora, correto? Então, nós vamos assinalar. No Brasil, a natureza praticamente não foi modificada pela ação humana? Eita! Aqui nós sabemos que foi modificada e muito. Então, nós não vamos marcar esta alternativa, ok? Aqui nós temos uma pintura. Eu espero que vocês façam com muito capricho, muito carinho. Certo? Veja que um índiozinho, ele está fazendo pintura no corpinho do outro índiozinho. Certo? Aqui tem uma frase bem legal para vocês lerem e pensarem. E muitos beijinhos da sua prof. Ber. Ok? Espero ter ajudado. Agora, leiam tudo com calma. Tentem fazer com muita calma. Porque na próxima aula, na nossa próxima videoconferência, a prof. Ber vai sanar aí possíveis dúvidas que vocês possam vir a ter realizando atividade. A prof. Ber vai sanar aí possíveis dúvidas que vocês possam vir a ter realizando atividade. Ok? Um beijo. Um beijo. A prof. Ber vai tirar dúvidas. A prof. Ber não vai fazer novamente. Certo? Beijos. Tchau, tchau. Tchau.